No episódio 7 de Ahsoka, inclusive, vai ter spoiler aqui, eu sempre gosto de avisar, né? Porque, bom, a gente vai entrar no tema quase final ali do episódio, então prossiga por sua conta e risco. Se você não assistiu, vai lá no Disney+, assiste e depois você volta, assiste a review aqui no canal também, acompanha as lives. E aí, bom, quanta coisa, né? O importante é falar que esse vídeo aqui tem spoilers, fechou? Bom, no episódio 7 de Ahsoka, vimos um momento que foi um divisor de águas para uma das personagens mais legais da série, que foram criados pra série, inclusive. E é justamente sobre esse ponto, essa divisão de águas que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje. Por quê? Dá pra gente traçar ali dois caminhos para Shinrat. Vamos dar uma olhada. Eu sou o Norton, sejam muito bem-vindos ao canal Norton Domingues, olha só que criatividade. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, então, e dá uma olhada se você tá inscrito ainda, porque tem gente voltando a comentar que tá perdendo a inscrição. Então dá uma olhada aqui embaixo e se você não estiver inscrito, se inscreve. E também, se você achar o vídeo interessante, a qualquer momento dele, deixa um like, tá bom? Fortalece muito, muito o meu trampo, porque isso mostra pra mim que vocês curtiram e também mostra para o YouTube, numericamente falando. Bom, vamos lá. Estamos em Perideia, ou Peridia, como você quiser pronunciar. Balan, Skull e Shinrat chegaram ali ajudando a magistrada Morgan Elsbeth. Mas, com eles no planeta, Balan revela que o caminho dele é diferente do dela. Ele foi para Perideia responder a um chamado, que a gente não sabe ainda ao certo o que é, e não precisa da Shin pra concluir essa missão. O que o episódio deixa subentendido é que, assim, tipo, tá todo mundo correndo pra sair de Perideia, aparentemente o Balan não. Aparentemente ele vai ficar por ali, ou o que ele procura tá ali, ele não pretende ir embora, enquanto ele manda que a Shin faça uma aliança com o Tron para esse novo império que ele estaria formando. Então, basicamente, ele dispensa a jovem aprendiz do lado sombrio. Se a gente olhar bem lá pro começo da temporada, dá pra gente ver que eles têm uma relação ali, obviamente, de mestre e aprendiz. Mas, quase sempre, ele não responde o que ela pergunta. Para pra dar uma olhada, quando ela fala, tipo, por que que a gente tá ajudando a Morgan? Porque é o que precisa fazer. Por que que você tá trabalhando com as bruxas? Ah, porque sim, ele sempre dá uma desconversada. Ele responde não respondendo. E agora estamos no episódio 7. Shin foi dispensada ali pelo seu mestre, e ela ainda não finalizou o seu treino. A gente não sabe muito bem como ele treinou ela, não é no caminho Jedi, obviamente, porque ela é um ser do lado sombrio, inclusive, ela usa o lado sombrio. Então, o mestre dela mandou ela embora, e ele, aparentemente, o que a série dá a entender, é a única ligação dela, sabe? Era a ligação mestre-aprendiz, mas meio que ela não tem mais ninguém. E agora? Tipo, ela vai escolher algum outro mestre, talvez? Hum, talvez. E aí, eu vejo duas opções. Vimos no final do episódio que a Ahsoka chamou a Shin para trocar de lado, né? E por algum tempo, Shin se sentiu balançada. A Ahsoka tá lá com a mão estendida falando, vem, tipo, tem salvação pra você, vem pro lado da luz, tal, vem com a gente. E aí, a gente entra na primeira opção. A Ahsoka pode treinar a Shin Hachi. Não sei se treinar como uma relação de mestre-aprendiz, então ela teria duas aprendizes? Sabine e Shin? Hum. Mas ela pode fazer essa transição, ajudar a fazer essa transição de Shin do lado sombrio para Shin do lado da luz. Se liga nessa. A Shin é jovem, muito ligada ao seu mestre, quase como se fosse a única ligação dela. Foi abandonada pelo seu mestre. Na verdade, foi abandonada por aquilo que ela acreditava, porque ela tava treinando para aquilo, junto com o Balan. Ficou desiludida e tá tentando, provavelmente, se encaixar num novo império. Tá, onde que eu já vi isso antes? Dada as devidas proporções, a história da Shin, principalmente essa parte mais interna, tal, de pertencimento, de ser traída por aquilo que você acreditava, parece muito a história da Ahsoka. Se a gente lembrar, vamos olhar lá pra Clone Wars. A Ahsoka começa a treinar como uma padawan, com 14 anos. Fica ali muito ligada ao seu mestre Anakin Skywalker, tanto que a série Ahsoka tá falando muito sobre isso. Foi acusada injustamente pelo Conselho Jedi, explodiram lá uma parte do Templo Jedi e armaram pra ela. A Ordem Jedi tenta trazer ela de volta, ela já tava desiludida, porque os próprios Jedi acusaram ela, só o Anakin ficou do lado dela. Então, eu acho que tem essa ligação com a Shin. Não necessariamente o Anakin expulsou a Ahsoka, mas a Ordem Jedi expulsou a Ahsoka. Assim como o Balan, que é essa síntese do que a Shin acredita, mandou ela embora também, entende a lógica. Depois, a Ahsoka fica tentando se resolver como uma cidadã da galáxia que não é mais uma Jedi. E depois o Império é criado, ela tem que achar o seu espaço dentro desse Império recém-criado, sem o seu mestre, sem a Ordem Jedi, tentando achar um lugar a qual ela pertença. Inclusive, no último episódio de Histórias do Jedi, a Ahsoka está em Ra'ada, numa lua de plantação, tal, de fazendeiros, e ela está procurando justamente um lugar pra ficar. Só que o Império chega lá, os Inquisidores chegam lá e ela tem que fugir. Então, ela tava sempre tentando achar um lugar pra se esconder, um lugar onde ela possa pertencer, meio que se adaptando a esse novo momento que é o Império. Ou seja, eu dei toda essa volta pra falar que a Ahsoka pode ser uma mestre excelente pra Shin, não sei até que ponto, pode ser, sei lá, Shin e Sabine, aprendiz da Ahsoka, alguma coisa assim. Porque a Ahsoka entende os sentimentos da Shin nesse momento. A Ahsoka já passou por isso, seria a melhor pessoa pra ajudar a trazer a Shin de volta. A Ahsoka pode ser esse pilar de luz redimindo a Shin. Entende a lógica? Faz muito sentido isso na minha cabeça, by the way. Porque por mais que a Ahsoka nunca tenha ido pro lado sombrio, ela sabe o que a Shin está passando no sentido de, tá, eu tenho poderes, me prometeram tudo, tipo, você vai ser uma Jedi, você vai salvar as pessoas, tal, no caso da Ahsoka. E essa mesma ordem que eu acreditava muito, que eu fazia parte, eu dava minha vida por aquilo, me acusou injustamente e me expulsou. E eu acho que o Balan tem essa função também, sabe? Aquele cara que a Shin acredita, que tá treinando ela, que é basicamente a organização que ela faz parte, né? Eles não são Jedi, mas eles são Jedi caídos. Então ele não tá treinando ela no código Jedi, ele tá treinando ela no lado sombrio. Aí no caso da Shin, essa mesma entidade mandou ela embora, descartou ela assim, tipo, nossos caminhos vão se separar e, bom, siga a sua vida. É bem parecido com a história da Ahsoka, dadas as devidas proporções. Mas, mas, temos outra possibilidade. Afinal, estamos falando da Ahsoka como um pilar da luz. Na série, temos pilares da escuridão. Afinal, estamos falando das Nightsisters, das Irmãs da Noite. Outra possibilidade é a Shin continuar no lado sombrio, na verdade, se aperfeiçoar e sair da linha de poderzinhos Jedi e Jedi caído. Porque, para pra pensar, saindo dessa linha mais básica e começando um treino como uma Irmã da Noite. Afinal, as Irmãs da Noite, as que têm poderes, no caso, elas usam a força. É uma variação do lado sombrio. É um outro jeito de enxergar o lado sombrio que elas chamam de magia. Então sim, as Irmãs da Noite com poderes, de fato, têm poderes da força, poderes sombrios. Só que ele se manifesta como um fogo verde e tudo mais, porque realmente é um outro jeito de enxergar a força, de usar a força, diferente dos Jedi e dos Sith. As bruxas de Datomir, ou melhor, as bruxas de Peridia, estão na jogada. A própria Morgan pode continuar o treino da Shin e seria muito interessante, porque a Morgan e a Ahsoka têm esse antagonismo aí. Vamos lembrar que a Ahsoka entrou no live action, lá em The Mandalorian, segunda temporada, enfrentando a Morgan. Então elas têm essa parte antagônica meio que, tipo, de iguais, sabe? Uma das últimas Jedi contra uma das últimas bruxas de Datomir. E a Ahsoka tem a Sabine como padawan. A Morgan pode passar ensinamentos, bruxarias, rituais, para uma nova aprendiz, para Shinrat. Porque assim como a história da Shin parece um pouco a da Ahsoka, também parece um pouco as poucas informações que temos sobre a Magistrada. A Magistrada é uma irmã da noite de Datomir. E lá em Clone Wars a gente viu que as Irmãs da Noite, daquele grupo, que agora a gente viu que, bom, elas já foram muito maiores, em outra galáxia, inclusive. Mas aquele grupo de Datomir foi massacrado pelos separatistas, a mando do próprio Sidious. Então Grievous chegou lá, matou geral, beleza. A Morgan sobreviveu e encontrou no Throne esse mestre que ela precisava, esse pilar de confiança que ela precisava. Então ela até entra no Império por causa disso. É muito bom deixar isso claro. A Magistrada, a Morgan, ela não é leal ao Império. Ela é leal ao Throne. Tudo que ela fez na galáxia que conhecemos era pra salvar o cara de outra galáxia. Ela entende essa questão de ter um mestre que é o seu, o grande pilar ali de confiança e de ligação mesmo. Eu fiquei pensando, por exemplo, na Ventress. A Ventress, a gente viu ela lá em Clone Wars e tal, umas grandes vilãs de Clone Wars, na verdade. Nesse livro aqui, aqui. Ah, eu vou pegar, mano, ó. Tá tudo aqui atrás, Norton. Ah, deixa aí de preguiça, parça. Pera aí. Carmeia. Pera. Esse livro aqui, Discípulo Sombrio, da Kristen Goldin. Christy Goldin, na verdade. Tô falando errado o nome dela. Infelizmente, não tem publicação aqui no Brasil ainda, no dia que esse vídeo tá saindo. Essa minha edição é gringa. Dá pra ver até que é pequena, né? Tipo, é bem mais curtinha. Aqui, cara, é uma aventura da Ventress com Quillan Voss. Bem ali no final das Guerras Clônicas, usando ideias e roteiros de coisas que não entraram em Clone Wars quando Clone Wars foi cancelada, no caso. Tanto nesse livro, como também Clone Wars e também no livro do Dukan, que é o Jedi Lost, do que o Jedi Lost. A gente vê um pouco mais a história da Ventress. E a Ventress era uma irmã da noite. Ela é uma datomiriana, que foi vendida, na verdade, foi trocada pela Maintausen. Porque, assim, as irmãs da noite estavam brigando com um grupo de piratas lá. A gente não sabe muito bem dessa história. É bem ampassã. Pros caras pararem de atacar o grupo, que era muito pequeno, a Maintausen entrega a Ventress. E a Ventress é criada como uma escrava do cara. O cara usa os poderes dela, porque a Ventress tem acesso à força. O cara usa os poderes dela, ainda criança, pra matar um monte de gente e tal. Chega um belo dia que o Mestre Jedi Ki-Narek, ou Kai-Narek, como você quiser pronunciar, chega lá, luta contra os piratas, encontra essa menina com acesso à força. E ele treina a Ventress longe do Templo Jedi. A Ventress não foi pro Templo de Kuru-San, mas ele pegou ela como uma padaúã extra-oficial. Treinando ali na Orla Exterior, totalmente fora das regras, inclusive. Depois disso, o Kainarek morre, a Ventress vai ser vendida num bagulho de gladiador. O Dukan encontra ela e, bom, continua o treino dela só aqui pro lado sombrio. E aí toda essa parada da Ventress, lá em Clone Wars, é ela tentando achar o lugar onde ela possa pertencer. Então, primeiro, ela estava com o Dukan. Aí o Dukan tenta matar ela. Ela volta pra casa, volta pras Irmãs da Noite. As Irmãs da Noite são massacradas, então ela volta vivendo as galáxias, andando por aí. Entende? Aí, spoilers alert desse livro, tá? Que muita gente pergunta aí nos comentários, eu acho bom mencionar, já que estamos falando da Ventress. A Ventress morre nesse livro aqui, fechou? Então, tipo, ela nem viu a criação do Império. Ela morre no final das Guerras Cônicas. Por que eu dei toda essa volta? O que tem a ver a Ventress? Então, a Ventress era uma Irmã da Noite, que foi treinada como uma Jedi, não tão Jedi assim, né? Depois como uma assassina Sith, e depois voltou a ser uma Irmã da Noite. Ou seja, a Sheen, com seus poderes, seu uso da força, pode aprender magias e rituais das Irmãs da Noite tranquilamente. Fazer parte e levar a linhagem pra frente, afinal, primeiro, ela é uma menina, as Irmãs da Noite são todas mulheres. E também, vamos ser bem sinceros, que o visual da Sheen lembra um pouco. Se trocar ali a armadura dela por uma roupa vermelha, uns panos vermelhos, igual o da Morgan, o cabelo branco dela, ela é bem pálida, parece muito uma Irmã da Noite já. Ela lembra um pouco a Meereen, Meereen tem o cabelo branco, o rosto bem pálido também. A Ventress, a própria Ventress, nas artes desse livro aqui, as artes promocionais que saíram quando esse livro saiu, mostram a Ventress com o cabelo grande, tipo, ela deixou o cabelo dela crescer, e é um cabelo brancaço também, então, bom, esteticamente a Sheen já parece meio alinhada às bruxas, ela só que não sabe disso. Ou também tem uma terceira opção, que é, bom, não ser nenhum dos dois e continuar um caminho sozinho aí, viajar pela galáxia, sendo uma padawan sombria, e explorar. Não sei, eu tô mais inclinado ao fato da Morgan pegar ela como aprendiz. Papo sério mesmo. Mas assim, esse vídeo aqui é um grande achismo gigantesco, que provavelmente vai ter vida curta, porque o episódio 8 já vai sair, eu acho que já vai responder pra onde que a Sheen vai, o que vai acontecer com a Sheen. Então, provavelmente esse vídeo vai ter uma vida curtíssima, e eu conto com o seu like, pelo menos, pra ajudar. Se puder deixar o like, deixa um like aí pra nós, fechou? Gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais, e também vou deixar aqui na descrição outros vídeos linkados, que tem a ver com esse tema, e também essa review de açúcar, as lives, e também vou deixar meu link aqui embaixo na descrição, lá pra Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link, aí vem uma porcentagenzinha pra mim, que me ajuda a manter o canal, e não altere em nada o preço das coisas que você compra. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!